Riacho de Santana, bem no alto oeste do nosso estado, conhecida como a terra do forró. Então escuta isso aí, ó. Bom, né? 100% nordestino de Chagasobrinho. E eu estou aqui na Praça do Povo. Recebe eventos culturais, populares o ano todo. É isso aqui. Olha a vista da cidade como é linda. Nós temos que valorizar muito nossa cidade, nós temos que valorizar muito nossa cultura, nosso principal ritmo que é o forró. Eu me chamo Alisson Bezerra, sou pré-candidato da Deputada Estadual. Eu acredito em Riacho de Santana, eu acredito no Rio Grande do Norte.